Há 14 anos, 5 crianças e uma professora morreram afogados durante um passeio pelo rio Alva. Eram de Meda de Mouros, uma aldeia do concelho de Tábua que ficou, assim de repente, quase sem crianças. No Perdidos e Achados, vamos tentar perceber como é que a aldeia fechou as feridas do passado. Hoje, passado 14 anos, estou aqui, não estou assim muito à vontade, principalmente porque me lembraram o que é que se deputou aqui há 14 anos atrás. Esse dia estará sempre gravado. O mais tempo que passo, há certas coisas que vão estar sempre na minha memória. Feliz, nunca mais. Comigo própria, nunca mais. Sentir-me bem, feliz comigo, nunca mais. Todos os dias, da noite, sonho com o outro. E o outro está a falar para mim, está tudo, da noite. É assim. Sinto-me bem, quando vejo fotografias, quando vou ao cemitério. Pronto, eu posso andar muito arreliada, mas eu se parou ao cemitério. Sinto-me à paz. Sinto-me bem, pronto. Pronto. Nem as árvores do acanhado campo de futebol travam as fintas da miudagem linda de Mouros. Donas de uma energia inesgotável, as crianças enchem a aldeia de cores, de sons e de alegria. São o futuro de um lugar que vive aprisionado ao passado recente. Vejo as crianças, são alegres. Enfim, pronto, tudo está a correr bem. E Meda de Mouros também é uma aldeia alegre hoje. É, é. Não como antigamente, é diferente. Diferente dos tempos que antecederam amanhã de 17 de junho de 1993. Há 14 anos, o rio Lava roubou a vida de 5 crianças e de uma educadora de infância. A aldeia fechou-se numa dor profunda. Durante muito tempo esteve parado, completamente parado. Não havia sequer crianças na altura, não é? Ou pelo menos do grupo ficaram muito poucas, não é? Ficaram. O João Moura teve uma que também estava lá e passou para o outro lado do rio. Teve sorte de não ir de mão dada com as outras, senão ia também uma filha de João. Este devia ser mais ou menos, meio metro acima da água. João Moura ainda olha para o que sucedeu há 14 anos como um milagre. Dias antes, autorizou por escrito o passeio à beira-rio. Conhecia bem o lugar, a dois quilómetros do centro da aldeia. E nunca lhe passou pela cabeça que a mais nova das três filhas corresse perigo de vida. Quando eu estava a trabalhar, quando subi, vim, aflito, para o pé dos outros, não é? Mas quando cheguei ao cimo da população, disseram, mas bom, tem calma, a tua filha está bem, não teve nenhum problema. Está viva, está salva. E, pá, fiquei chocado, sei lá. A filha de João Moura tinha quatro anos quando se deu o acidente. Estava com uma auxiliar e com um colega do jardim escola. Escaparam os três da corrente traiçoeira. Uma pessoa minha passa-me para a água. E depois... Nós atravessámos a rua. Nós, nós os dois, e o mais e o meu colega, íamos com a dona Isabel. E os restantes, os cinco, iam com a apressora, com a Didi. Minha professora, a outra, disse, não saiam daí. E depois ela olhou. E disse assim, depois olhou para o outro lado, não viu a minha professora. E o que é que aconteceu à tua professora? Morreu. Os relatos dos três sobreviventes nunca coincidirão. A seguir à tragédia, Isabel Sousa, a auxiliar, pegou nas duas crianças e foi pedir socorro à aldeia. Depois perdeu os sentidos. Esteve três dias internada. Garante-se até hoje que nunca houve a intenção de passar para a outra margem do alvo. Era mesmo a ideia de molhar os pés. Só molhar os pés e nunca atravessar o rio. Mas, pronto, entretanto, a educadora caiu, escorregou numa pedra, caiu, e as crianças que ela tinha com ela, portanto, ela puxou-as para ela, agarrou-as muito e aquilo ficou tudo emaranhado. As mochilas, os miúdos, entretanto, a corrente começa a arrastá-los. O local mantém-se praticamente inalterado. O mesmo acesso de terra batida, densa vegetação a cobrir a encosta. A casa em ruínas, que aparece nas imagens de 93, foi recuperada. Vítor Gomes recorda-se da odisseia que foi levar o barco dos bombeiros até ao leito do rio. Foi aqui a Punso, pela encosta, com a ajuda do pessoal civil, e foi aos trambolhões, ao fim e ao cabo, para metermos o barco na água e para começarmos a tentar tirar as pessoas. E, infelizmente, já sem vida. Já no rio, a forte corrente dificultou o trabalho dos bombeiros. Aqui havia uma queda de água cerca de 50 centímetros e, enquanto agora, a água já corre normalmente. Está mais perigoso agora ou estava na altura mais perigoso? Eu acho que, a nível de perigo, continua o mesmo, porque tem o poço logo a seguir aqui às pedras. Portanto, isto aqui é a parte mais funda do rio, é logo aqui a seguir a estas pedras. Quando se deu o acidente, o açude estava parcialmente destruído e nunca foi reparado, apesar dos apelos feitos pela Junta de Freguesiar. A Junta, nesse tempo, antes disso, muito antes, fez um ofício à hidráulica por causa desse açude e outro. A hidráulica tomou-se em consideração, mandou cá engenheiros para ver os açudes, para ver tudo. Vieram cá empreiteiros, que eu acompanhei-os, mas até à data nada foi feito. Das cinco famílias que perderam crianças no acidente, três continuam em meda de mouros. O tempo abrandou a dor, mas nada voltou a ser como dantes. Andei quatro anos, duas vezes por mês, ir a Coimbra ao médico, porque a minha cabeça, daí para cá, a minha cabeça começou a padecer muito. Minha atenção sempre a subir, e sempre variada. Eu não sabia o que... Vez em quando esqueço-me das coisas. Ainda hoje? Ainda hoje me esqueço muito. Não vai derrubar muito tarde. O rebanho e a lavoura mantêm Helena Alves ocupada, mas é ao filho de dez anos que vai buscar forças para viver. Deu-lhe o segundo nome do irmão, Fernando, mas volta e meia chama-lhe João. Muita vez. E ele o leva a mal, não é? No princípio, levava. Porquê é que não puseste o nome do meu irmão? E tem as pessoas aí, só o chamavam João. E mesmo algumas, ainda o chamam João. Porque ele é parecido com o irmão, só o chamam. Pois eles são muito parecidos, não é fisicamente? São. São este é mais forte que o irmão era. E muito mais protegido. Com o Fernando, Helena mantém-se em permanente estado de alerta. Nunca mais deixei ir este para o lado nenhum, como o outro ia. O outro era um livro aberto, pediam-me para ele ir e eu deixava-o ir. Este não. Este agora já tenho que... Tenho medo. Sentimento idêntico ao de Helena Marques. Quando perdeu o filho mais velho, Carlos era ainda um bebê de colo. Cresceu à sombra da tragédia que se bateu sobre a família. E tempos houve em que lidou mal com a memória do irmão. Tinha zímos, porque eles estavam sempre a falar nele. E porquê que sentias isso? Porque eu pensava que eles gostavam mais de onde eu podia. Hoje já não tens essa ideia? Agora já não. Neste momento, eu tenho o meu marido, mas a coisa mais importante que eu tenho, mais preciosa, é o meu filho. Helena é uma mulher de armas. Trabalha em tábua, numa empresa têxtil, e voltou à escola para concluir o nono ano. Diz que precisa de manter a cabeça ocupada para mitigar as memórias de 93. Enfim, se eu estiver a andar ocupada, eu não me lembro. Mas se estiver sozinha, bate a solidão, bate a saudade. Lembro-me de tudo, pronto. Desde o mais pequenino por menor ao maior por menor. Tudo, lembro-me de tudo, 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 tudo. Como varrer da memória as imagens de uma tragédia? Isabel Sousa diz que não há ciência nem remédio para a dor. Os tratamentos a que se sujeitou não surtiram qualquer efeito. Queriam apagar. E então adormecia-me com medicamentos que me levou a um mal-estar terrível. Não apagou nada. Não apagou nada. Pelo contrário, está cá cada vez mais vivo. E estou pior, porque tomei muitos medicamentos que me afetaram outras coisas. Depois do acidente, Isabel deixou o infantário de Meda de Mouros e passou para a secundária de Tábua. Mas nunca se adaptou. Tenho pedido ajuda, que estou doente, que resolva a minha situação. Pedi ajuda para me darem de serviço, para me darem de outro tipo de trabalho, em que não estivesse em contato com crianças. Pronto, que me ajudassem. Mas já não está neste momento? Neste momento não estou, porque estou atestada há três anos. Isabel passa os dias em casa ou na farmácia do marido. Viva, amargurada, perseguida pela ideia de que os pais das crianças que faleceram nunca lhe perdoaram. Eles veem-me como um assassino, por isso que eu sei. Eu, como mãe, compreendo a perca de um filho deve ser horrível e mais nas condições que foi. E depois há aquela ideia que íamos a atravessar o rio e que não houve cuidado. E essas coisas que piorou muito a situação. Ao contrário de Isabel, Cláudia vive com os olhos postos no futuro. Estuda em Coimbra, no curso de saúde ambiental, mas regressa todos os fins de semana à Meda de Mouros para estar com a família. Recorda, sem mágoa, o acidente que quase lhe roubou a vida. Foi o destino. Há muita gente que diz que foi das correntes. Ainda hoje se fala que foi das correntes, mas eu acho que não houve culpa de ninguém. Nos últimos anos, Cláudia voltou por diversas vezes ao local do acidente. Mantém uma estranha relação com o rio Alva, como se de alguma forma a sua vida pertencesse àquele lugar. Eu tenho medo de morrer, mas quando eu já pedi, quando morrer, quero ser cremada e ser lançada ao rio. Já que não foi dessa vez, quero lá ficar. Se não foi nesse dia, pronto, pode ser no outro. Fico lá. Uma forma diferente de lutar contra os fantasmas do passado. Nos dias que se seguiram ao acidente, os sobreviventes e as famílias enlutadas ficaram entregues a si próprias, sem qualquer tipo de apoio psicológico. Não tivemos nenhum. Nenhum. Não foi estranho isso? Foi, mas diziam, ai, há nem vir a dar-nos apoio, há nem sim, há nem sabe, nada. Mas quem é que dizia isso? Diziam as pessoas que vinham, diziam a assistência social, diziam, ai, vocês devem ter apoio. E a vacinada é assim, nada, nunca veio nada. Na ausência de apoio técnico, foi a solidariedade da população de Meda de Mouros que deu alento aos familiares das vítimas. A aldeia ergueu um memorial e nas cerimónias fúnebres, a igreja fez-se representar pelo bispo de Coimbra. Sabendo do acontecimento, porque teve uma proporção nacional, ele mesmo se ofereceu para vir celebrar a Eucaristia no funeral daquelas crianças. E, portanto, rezar pelas famílias e rezar por todos. 14 anos depois, Meda de Mouros renasceu. Fez as pazes com o passado e reencontrou o sorriso aberto de outrora. As famílias das crianças que faleceram deram um novo rumo às suas vidas. E, até por sorte, a natureza deu as mesmas cinco crianças que morreram daí pelo tempo necessário para as mães ter. Helena Marques foi a única que não engravidou. Na altura do acidente, Carlos tinha apenas quatro meses e Helena concentrou todas as energias na educação do filho. Por ter acontecido aquilo ao meu filho, eu não posso privar o filho que tenho das coisas. mas não é que a vida nos dá, não é? E, por isso, eu digo que as pessoas para as pessoas terem que enfrentarem, terem calma, enfrentarem e que tenham muita coragem e muita força, vontade de viver. Porque a vida é como um rio que corre para o mar. Violenta às vezes, mas quase sempre serena e imprevisível. evaluation o número e o e o Legenda Adriana Zanotto